Olá, eu estou em Landris Salles com o prefeito Aurélio Sá. Prefeito, hoje foi entregue certificados do curso de arbitragem. Como é que foi essa iniciativa e o apoio da prefeitura? Olha, mais uma qualificação que é dada aos esportistas do município, né? E só vem agradecer mais o esporte, o incentivo, a qualidade e outra coisa. Estamos aqui anunciando que o nosso campeonato esse ano também terá arbitragem feminina. Mais uma novidade do esporte do nosso município. Obrigada, você acompanha as notícias de Landris Salles no 180graus.com